Música Todo mundo fala do desmatamento na Amazônia. Aí, a culpa é do governo, das madeireiras, parece uma coisa longe. Mas ninguém percebe o desmatamento do lado de casa. A matinha da estrada que virou o sítio, aquela área grande, verde, que tinha perto da cidade e que virou carvão vegetal. A árvore centenária que fazia sombra na rua e que cortaram para passar cimento. Resolvi fazer minha parte. Tenho jardim em casa e planto mudas de árvores. Depois dou para escolas, para quem tem casa grande, fazenda, sítio. Também resolvi sempre reclamar e formalizar minha reclamação na prefeitura quando vejo que cortaram uma árvore no passeio para passar cimento. Assim, eu cobro fiscalização. Afinal, eu quero sombra e água fresca. Meio ambiente. Eu faço a minha parte.